Eu não preciso transformar pedras e pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra ver em ti Na própria nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas, um deserto isso dói e caça Com isso resistindo eu estou e quando as minhas forças se esgotar Os seus anjos vêm me alimentar Te adorar é que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te roubar é ver por amanhã É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Esse deserto vai chegar ao fim Hoje o Senhor está peinando de mim Eu não preciso transformar pedras e pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra ver em ti Não tome nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas, 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 riquezas E o Senhor está peinando de mim Pois é o Cristo vai passar Por isso o Deus é que estou E o Cristo vai se esgotar Os seus anjos vêm me alimentar Te adorar é Cristo Tudo o Senhor está peinando de mim Eu não preciso ver a guerra E eu não preciso ver a guerra Te roubar em meu as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL